Olá! Seja gostosa de gostar de comentar e recrítica a nossa sugestão em Roma. Seja gostosa de subscrever e botar notificação. Seja gostosa de gostar 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 de gostar. Obrigada! Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Leran Antimor, já foi terminado o encontro semanal com o Presidente República Francisco Guterres Lua, na quarta semana. Além de reforçar a segurança, General Fittentolo, nosso governo, aplica a sanção para se dar o nebela e a consciência, onde continua a tomar saída e o se dar o ilegal, também a variante FON Delta no Alfa. Daudaone começa a dar uma tornação vizinha à Indonésia. A segurança da fronteira, agora o momento não vai, agora a polícia, o EFDL, não vai. E a gente reforça tanto, primeiro, a gente queria condições, o alojamento da vacina. O alojamento da vacina e condições sem ser lucro. Tamba se morreu isolado, por exemplo, quando há isolamento, não tem garota. Tamba agora está tendo a situação de coronavírus. de uma variante FONGA, de uma mora de FONGA. Não tem que ver que agora o alojamento é a Indonésia. Não tem que ver que tem mal que ser a Indonésia, não vamos? Enfrente a problemas. Estou na Austrália, ou não, etc. Então, primeiro, tem que reforçar a segurança e a fronteira. A polícia, a força, a polícia, a força, diz que ela resolve o problema. Estamos aceitando. Ela resolve o problema também. E tem a própria comunidade, a linha fronteira, mas facilita. Facilita, sim, estamos aceitando. Estamos aceitando. Não temos um lugar que se acolheu, em vez de reforçar a segurança da fronteira, reforçamos as medidas. Por exemplo, o que ultrapassa, o ilegal, o que é o ilegal, quando cai, vai à garantia e depois a garantia para o tribunal. Lerá, apela para o cidadão, que é o movimento ilegal, que é o território Timor-Leste, que é a variante FONGA, que é o Lalaes-Liu, comparado com o SARS-CoV-2. E o encontro no presidente da República, russo tenente-general, a total atenção de dia com o membro Sira, no meio do serviço rodeado, que serve o povo na nação, e a situação nebedaudáuné, Timor-Leste enfrenta, também o FFDT no PNT limaclutu nação. Antes, o Ministério da Saúde declara, o governo se prepara na FAT em facilidade, onde a sorra variante FONGA delta, nebedaudáuné, alastra a ONG e a nação vizinha indonésia na Austrália. Gasparinha de Souza, Jemen. O que é o Hospital de Saúde? O que é o Hospital? O Hospital de Saúde? O Hospital de Saúde? Alastra a ONG e a nação vizinha indonésia na FAT. Obrigado.